Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paleoblog. Se você aí é um paleoentusiasta de dinossauros e da paleontologia e da vida pré-histórica e não esteve morando dentro de uma caverna nos últimos anos, você com certeza viu que chegou aos cinemas brasileiros no dia 2 de junho de 2022 o filme Jurassic World Dominion, que é o sexto filme da franquia Jurassic e supostamente é o encerramento da trilogia Jurassic World. É um filme que tem dividido opiniões, enquanto a crítica especializada parece ter em sua maioria detestado o filme, no público geral as reações costumam ser mais mistas, com parte do público adorando o filme e uma outra parte detestando o filme. Eu infelizmente faço parte do grupo que odiou o filme, mas não estou aqui para falar das suas qualidades. Se é que existe, eu estou aqui para falar sobre os dinossauros e outras criaturas pré-históricas que aparecem em Jurassic World Dominion. Apesar da franquia não ser conhecida por retratar animais pré-históricos de uma forma cientificamente correta, é inegável que Jurassic World é uma bela fonte primária para que o público geral conheça algumas criaturas pré-históricas. Porém, não podemos deixar que a impressão que ela tem desses animais dos filmes seja a última impressão, não é mesmo? Então venho no vídeo de hoje falar sobre os novos dinossauros e outras criaturas pré-históricas que aparecem nesse filme. Como eles eram, onde foram descobertos, o que o filme erra e acerta sobre esses animais, certo? Então vamos para a nossa lista. Ah, e uma informação importante, este vídeo conterá spoilers do filme Jurassic World Dominion, então assista por sua conta e risco, certo? Então vamos lá para a nossa lista. O primeiro animal da nossa lista é o Atrociraptor. O Atrociraptor no filme, que aparentemente é quase indistinguível dos velociraptors clássicos do filme, eles protagonizam uma cena de perseguição digna de um filme do Lunatunes na cidade de Malta. No filme, esses animais apresentam um tamanho grande, são movidos aí, são armas biológicas movidas a laser, destinadas a caçar aí qualquer um onde os vilões apontem seus raios laser. Até esse filme, os únicos dromeossaurídeos que nós havíamos visto na franquia era justamente o Velociraptor. E na verdade não é o Velociraptor, ele é mais baseado no Deinônicos Antirrofos do que no Velociraptor Mongoliensis em si. Mas isso é um assunto para um outro momento. O fato é, nós nunca tínhamos visto nenhum outro dromeossaurídeo nos filmes até Jurassic World Dominion, que nos apresentou duas novas espécies. Justamente o Atrociraptor, do qual nós estamos falando, e do Pirohaptor, que a gente vai falar mais pra frente. Mas infelizmente a gente não tem muito o que falar sobre o Atrociraptor, porque a gente conhece muito pouco sobre ele. Nós conhecemos o Atrociraptor por apenas um fóssil, que consiste da parte posterior aí da sua mandíbula e do seu crânio. Então a gente só tem esse pedacinho aí da cabeça do Atrociraptor pra gente se basear. Seus fósseis foram descobertos originalmente em 1995, na formação Horse Show Canyon, no estado de Alberta, no Canadá. Mas ele só foi descrito oficialmente em 2004. E o que é que nós sabemos sobre esse animal? Sabemos que ele era um dromeossaurídeo, e nós podemos estimar um pouco como era o seu tamanho. Diferente do Atrociraptor do filme, que tem quase a altura de um ser humano, o Atrociraptor real teria por volta aí de 2 metros de comprimento. Mais ou menos aí o tamanho, o mesmo tamanho, um pouco maior do que o Velociraptor mongolienses real. Além disso, como todos os outros dromeossaurídeos, muito provavelmente o Atrociraptor era completamente emplumado. Inclusive nós tivemos uma representação muito legal de um Atrociraptor numa obra audiovisual de 2022, que foi na série documental Prehistoric Planet, que inclusive a gente falou um pouco no segundo episódio do Conversa Passada aqui no canal. Recomendo aí que vocês assistam. Mas no documentário ele aparece na sua versão miniaturizada e emplumada como ele deveria ser na vida real. Bem diferente desse monstro escamoso assassino movido a laser que o filme Jurassic World Dominion nos apresenta. O próximo animal da nossa lista é o Dimetrodon, ou Dimetrodonte, se a gente quiser abrasileirar um pouco. Jurassic World Dominion é o primeiro filme da franquia que nos apresenta animais que não são da Era Mesozoica. Até então a gente só tinha visto dinossauros e pterossauros, e répteis marinhos também. Mas todos eles da Era Mesozoica, ali do Triássico, Jurássico ou Cretáceo. Jurassic World Dominion é o primeiro filme que nos apresenta animais fora da Era Mesozoica. Um desses exemplos é o nosso querido Dimetrodonte. O Dimetrodonte, ele não era um dinossauro, e muito menos era um réptil. Apesar de que até mesmo a galera envolvida na produção de Jurassic World parece se confundir um pouco às vezes. O Dimetrodonte, na verdade, era um sinapsídio. Ah, o que é um sinapsídio? Vou explicar. Quando a gente pega a árvore evolutiva dos amniotas, que é o grupo de animais que vai incluir os mamíferos, os répteis e as aves, que são animais que possuem um ovo amniótico, nós vemos que esse grupo se divide em dois ramos principais. De um lado nós temos os diápsida, e do outro os sinapsida, ou sinapsídios, ou idiapsídios. Do lado dos diápsida, dos diapsídios, nós vamos ter, então, répteis e aves. E qual que é a principal característica desse grupo? É a característica ancestral de ter dois pares de fenestras localizadas atrás dos olhos. Alguns grupos vão perder ou desenvolver mais fenestras ao longo da sua evolução, mas a característica ancestral evolutiva desse grupo é ter dois pares de fenestras atrás dos olhos. Por isso, diápsida. E como eu falei, esse grupo inclui répteis e aves atuais, entre outros grupos estilos. Já do outro lado, nós temos sinapsida, que é conhecida pela característica ancestral de ter apenas um par de fenestras atrás dos olhos. Neste grupo estão incluídos os mamíferos. E sim, nós somos sinapsídios. Pode não parecer, porque o nosso crânio é muito bizarro, o crânio humano, em comparação com o de outros animais. Mas se você tocar aqui na sua têmpora, você vai notar que a gente tem uma concavidade, uma craterinha aqui, que na verdade é uma fenestra do nosso crânio. E como eu falei, o Dimetrodon não está dentro do grupo dos répteis. Ele não está nem dentro da árvore evolutiva dos diapsídios. O Dimetrodon está, na verdade, na árvore evolutiva dos sinapsídios. Sim, o Dimetrodon está evolutivamente mais perto de nós e de todos os outros mamíferos do que qualquer outro réptil que você possa pensar. Mesmo ele tendo aí uma cara meio reptiliana, digamos assim, entre muitas aspas. Mas esse era o jeitão de todos esses animais ancestrais aí, tanto na linhagem dos sinapsídios quanto dos diapsídios. O Dimetrodon viveu entre 295 e 272 milhões de anos atrás, durante o período Permiano, que foi o último período da Era Paleozoica, antes da Era Mesozoica, chamada Era dos Dinossauros, começar. Então, o Dimetrodon já estava extinto há milhões de anos, quando o primeiro dinossauro surgiu. E ele é um animal muito antigo conhecido pela ciência. Os primeiros fósseis de Dimetrodontes foram descobertos em 1845. E, de lá pra cá, dezenas de fósseis foram descobertos ao redor do globo. Hoje em dia nós conhecemos pelo menos 13 espécies válidas de Dimetrodontes. E eles são bem distribuídos aí, tendo fósseis encontrados tanto na América do Norte quanto na Europa. O tamanho desses animais varia drasticamente de espécie para espécie. A maior das espécies, por exemplo, poderia atingir até 4 metros de comprimento, enquanto a menorzinha não deveria passar de 60 centímetros. A principal característica do Dimetrodon é a sua vela dorsal, formada por alongamentos ali das suas espinhas neurais, das suas vértebras dorsais. Rimou! Pra que servir essa vela? Não se sabe. Mas, provavelmente, ela tinha uma função de display, uma forma de exibição. Seja uma forma de display sexual, para atrair parceiros para reprodução. Seja uma forma de defesa, para se mostrar como sendo maior para possíveis rivais ou predadores. E também poderia ter a função de regular a temperatura corporal. Ou mesmo as duas funções juntas. Não tem por que achar que essas velas não seriam multifuncionais. O próximo animal da nossa lista é o Dreadnoughtus. Ao longo da franquia Jurassic Park e Jurassic World, nós vimos algumas espécies de dinossauros saurópodes, os famosos dinossauros pescoçudos. Nós tivemos Brachiosauros, tivemos Mamenquissauros, tivemos até Apatossauros. Mas o Dreadnoughtus é uma nova e bela adição ao parque, de certa forma. O Dreadnoughtus, que foi um titanossauro sul-americano, com um nome mais fácil de falar do que se escrever, e eu provavelmente estou pronunciando o nome dele errado durante todo esse vídeo, foi um titã. E um titã mesmo. Esse animal poderia medir até 26 metros de comprimento. E, apesar de nós termos seus fósseis incompletos e não conseguimos saber exatamente qual seria o seu peso, as estimativas dos paleontolos ficam aí entre 30 e 40 toneladas. Então, era um gigante. Seus fósseis foram descobertos originalmente na formação Santa Cruz, na Patagônia Argentina, em 2005. Mas o animal só foi descrito oficialmente em 2014. Então, uma descoberta relativamente recente. Seus fósseis datam do Cretáceo Inferior, entre 76 e 70 milhões de anos atrás. A gente já falou também um pouco sobre esse dinossauro no vídeo que a gente fez sobre Prehistoric Planet, porque ele é mais um dos animais retratados tanto no filme Jurassic World Dominion, quanto na série documental Prehistoric Planet. E aí fica você decidir qual é a sua versão preferida desse animal. O fato é, o Dreadnoughtus nesse filme teve poucas aparições e poucas cenas relevantes. Mas, ainda assim, é uma adição muito interessante para a franquia Jurassic, principalmente por se tratar, primeiro, de um gênero de dinossauro relativamente recente, e, segundo, por ser um dinossauro sul-americano, né? Um dinossauro argentino. E isso pode abrir portas para outros animais sul-americanos em obras audiovisuais no futuro. Talvez seja só questão de tempo aí pra gente começar a ver dinossauros brasileiros no cinema. Será que eu estou sonhando alto? Provavelmente, mas eu espero que seja assim. Uma pena que o modelo que o filme utiliza não é lá muito criativo, parecendo só uma versão tunada do próprio apatossauro que aparece na franquia. Ainda assim, não tenho grandes problemas aí com o modelo, com exceção daquelas pernas extremamente esquisitas desse animal. Mas ainda, talvez já esteja melhor do que um animal mostrando seus sacos aéreos por aí. E antes de me criticar, vá ver o nosso vídeo com a Camila Bandeira e o Johnny Mingau falando sobre o Dreadnotus em Prehistoric Planet, e você vai entender essa referência. Beleza? E falando em dinossauros gigantes sul-americanos, nós temos mais aí um grandão da Argentina, o Giganotossauro. Durante a campanha de divulgação de Jurassic World, o Giganotossauro foi colocado como um grande vilão do final da franquia. Inclusive, com o diretor do filme falando que o Giganotossauro seria o equivalente ao Coringa da franquia Jurassic. Uma comparação que não faz muito sentido, mas ok. Infelizmente, o Giganotossauro foi, na verdade, uma gigante decepção e uma grande oportunidade perdida desse filme. Já que ele aparece em apenas umas quatro cenas e quando aparece é apenas para apanhar de outros dinossauros ou se comportar como um idiota na caçada de outros seres humanos. Certo, naquela cena onde o Giganotossauro encurrala o nosso grupo de heróis do filme, se ele realmente estivesse a fim de matar aquela galera, ele teria trucidado eles sem dificuldade nenhuma. Eles só foram salvos pela armadura de roteiro. Isso sem falar na sua aparência, no mínimo, asquerosa. Nunca vi um animal tão feio na minha vida. Ele parece uma cruza entre o Vastatossauros rex do King Kong com o Cruz Crep. Mas tudo bem, nós sabemos que Jurassic World não é conhecido pela sua acurácia científica. Apesar de que eu preferiria que eles tivessem usado, por exemplo, o modelo de Giganotossauro do jogo Jurassic World Evolution, que apesar de monstrificado, ao menos era um pouco mais acurado. E mais bonito, vamos falar bem a verdade. Mas, beleza, é questão de gosto e é subjetiva. Falando um pouco sobre esse dinossauro em si. O Giganotossauro foi um dinossauro terópode e carnívoro que habitou a região da atual Argentina entre 99 e 97 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo. O animal foi descoberto em 1993 e descrito no ano seguinte. E o fóssil que foi descoberto é um exemplar muito completo, na verdade. 70% do esqueleto do Giganotossauro está preservado nesse fóssil que a gente conhece. Giganotossauro significa lagarto gigante do sul. E ele era realmente um animal bastante impressionante. Apesar de não podermos saber o seu tamanho exato, com os restos esqueléticos que nós temos, nós sabemos que esse animal poderia atingir até por volta de 13 metros de comprimento, onde ficam as maiores estimativas. O que faz dele realmente um dos maiores dinossauros carnívoros que já andaram pelo planeta Terra. Mas uma discussão clássica que ocorre nesse meio de fãs de filmes de dinossauro é Ah, o Giganotossauro é maior que o Tiranossauro Rex? A resposta é talvez. Não sei. Não sabemos. Explico. Como eu falei, o Giganotossauro está estimado em 13 metros de comprimento. O maior dos tiranossauros também possui 13 metros de comprimento. Então, em questão de comprimento, esses animais têm o mesmo tamanho. A grande diferença é que o Tiranossauro, ele era muito mais massivo que o Giganotossauro. Ele pesava muito mais. Enquanto as maiores estimativas de peso para o Giganotossauro giram em torno de 6 toneladas, o peso do Tiranossauro gira em torno de 6 a 8 toneladas. Ele era um animal muito mais musculoso que o Giganotossauro. Só que, como eu falei, a gente só tem um fóssil quase completo de Giganotossauro. Então, nós não sabemos se aquele pólio seria o seu tamanho total ou se existem indivíduos ainda maiores, porque nós precisamos encontrar mais fósseis. Enquanto nós temos dezenas, quizá centenas de fósseis de Tiranossauro em diversos estágios de idade, desde filhotes até adultos muito velhos. Então, nós sabemos muito mais sobre esse gigante predador norte-americano do que o sul-americano. O que é uma tristeza, porque eu realmente gosto do Giganotossauro. E aí fica a questão. Já que ele foi colocado como antagonista da nossa querida Rex, a Tiranossauro, fica a pergunta. Quem venceria um combate? Giganotossauro ou Tiranossauro Rex? A resposta é... Isso realmente importa? Essa competição de tamanho e de força dos dinossauros é uma completa perda de tempo. Vamos admitir isso. Essa discussão toda de quem venceria um combate é realmente relevante? Na minha opinião, é uma grande bobagem. Mas podemos aprender tanto sobre comportamentos e evolução através dos fósseis desses animais e a gente está aqui perdendo tempo discutindo força e tamanho desses animais como se eles fossem personagens do jogo Pokémon. Então, gente, vamos nos poupar sobre essa discussão. Apesar de que, se eu tivesse que apostar, eu coloco minhas fichas no Tiranossauro Rex. Desculpa, Giganotossauro. O próximo animal da nossa lista é o Iguanodon ou Iguanodonte. Eu vou falar Iguanodonte aqui para abrasileirar o negócio. Porque, afinal, a gente está no Brasil. Apesar de só aparecer no prólogo e em algumas cenas aéreas isoladas ali durante o filme, O Iguanodonte merece ser mencionado principalmente por sua importância no estudo dos dinossauros. O Iguanodonte foi um dos primeiros dinossauros descobertos pela ciência e o segundo dinossauro nomeado pela ciência. Ele foi oficialmente descrito em 1820. Ou seja, há mais de 200 anos atrás, o Iguanodonte, junto com o megalossauro e o ilaiossauro, eles foram, inclusive, a base do que a ciência e os paleontólogos da época usaram para determinar o que é ou não um dinossauro. Eles cunharam o termo dinossauro. Eles foram necessários para essa descrição ocorrer. Então, o Iguanodonte, ele representa um marco muito importante na descoberta e no estudo dos dinossauros e de outras criaturas pré-históricas no geral. O Iguanodonte, que significa dente de iguana, justamente porque seus dentes eram iguais ao do laguar... ao do laguar... laguarta, ó... ao do laguar... ao do lagarto atual. Ele possui fósseis espalhados por toda a Europa. Teria vivido durante o período Cretáceo, entre 126 e 122 milhões de anos atrás. Como eu citei, o Iguanodonte é um dinossauro bem distribuído pelo registro fóssil da Europa, com fósseis encontrados na Inglaterra, na Bélgica, na Alemanha e na Espanha. O Iguanodonte era um herbívoro, um ornitópode do grupo dos Iguanodontes, que ele ajudou a cunhar, afinal de contas. A principal característica desse animal eram seus espigões ósseos no lugar dos polegares, que esse animal provavelmente usava como arma, tanto de defesa pessoal, para se defender de predadores, quanto para lutar contra indivíduos da mesma espécie. É curioso, inclusive, pensar que no início, nas primeiras reconstruções, o Iguanodonte era representado com esse esporão colocado no lugar do nariz, como se fosse um chifre. Esse erro só foi descoberto muitos anos mais tarde. O Iguanodonte era um herbívoro bastante robusto, com braços muito fortes, membros anteriores muito fortes, e que deveria medir por volta de 9 metros de comprimento e pesar por volta de 3 toneladas. Então, um animal relativamente bem grande. Eu não tenho grandes reclamações sobre o modelo desse animal. Não está perfeito, mas comparado a outros animais desse filme, também não tenho o que reclamar. Mas, de novo, o jogo Jurassic World Evolution deu um cacete nesse Iguanodonte com um modelo muito mais acurado. Teoricamente. E o próximo animal da nossa lista é o listrossauro, que, assim como o Dimetrodonte, não era um dinossauro, nem um réptil, mas sim um sinapsídio. E vou confessar, o listrossauro desse filme é a coisa mais fofa, mais legal, mais bonita desse filme. Eu adorei. Leonardo, o listrossauro, você é fofo. Eu queria você, eu queria você que o Iguan ia abraçar você. Muito lindo. Amei. Amei a participação do listrossauro nesse filme. Parabéns pra quem colocou ele lá. Como eu falei, o listrossauro, ele não é um réptil. Ele é, na verdade, um sinapsídio do grupo dos dissinodontes, que são animais herbívoros conhecidos aí pelo seu rosto achatado, seus bicos e, principalmente, seu par de presas, que é o que dá o nome ao grupo. Eles parecem, basicamente, porquinhos bicudos fofos da pré-história. Acho que não tem forma melhor de descrever um dissinodonte. Nós conhecemos aí entre quatro e seis espécies válidas de listrossauros, dependendo do autor pra quem você pergunta, e o tamanho deles também variava bastante de espécie para espécie. As maiores espécies poderiam medir até dois metros e meio de comprimento, enquanto os menores listrossauros não deveriam passar de 60 centímetros. Os primeiros fósseis desse animal foram descobertos por volta ali do ano de 1870, e eles foram nomeados pelo famoso paleontólogo americano Edward Drinker Cope. O gênero listrossauro possui uma distribuição geográfica muito grande pelo mundo, com fósseis descobertos aí na Europa, na Antártida, na África e na Ásia. Então, é um bichinho bastante presente no nosso planeta. Esses animais viveram durante o finalzinho do período Permiano, o último período da Era Paleozoica, e o início do período Triássico, já no começo da Era Mesozoica. Entre 255 e 250 milhões de anos atrás. Eles foram sobreviventes, eles sobreviveram à extinção permiana, que foi a maior extinção em massa da história da vida no planeta. Então, eles foram aí esses pequenos sobreviventes. E eles se deram, na verdade, tão bem depois da extinção permiana, que marca o final do período Permiano e o início do período Triássico, que em alguns lugares do mundo, onde nós encontramos fósseis de listrossauros, os listrossauros representam mais de 90% da fauna de vertebrados terrestres em alguns lugares. Então, eles sobreviveram e se proliferaram. Eles realmente dominaram o mundo no iniciozinho do período Triássico. Infelizmente, eles acabaram extintos. Uma grande pena. Adoraria que eles estivessem, inclusive, vivos até hoje. Amo eles. Eu acho que o listrossauro é realmente um bicho muito interessante, e acho que ele merece um vídeo só pra eles, né? Você apoia isso? Então, deixa aí nos comentários se você quer um vídeo falando só sobre os listrossauros. Beleza? O próximo animal na nossa lista é o Microceratus. Não confundir com o Microceratops, que é o nome de uma vespa. Nada faz sentido, mas ok. O Microceratus é mais um caso de dinossauro nesse filme, que entra mudo e sai calado, mas pelo menos serviu aí pra compor o cenário dessa joça desse filme. Eu, pessoalmente, gosto do Microceratus, porque eu gosto do grupo Ceratopsia no geral. Principalmente, Ceratopsídeos. E o Microceratus é um Ceratopsia basal. Ele é um dos mais antigos Ceratopsia que nós conhecemos do registro fóssil, aí junto com o Psittacossauro e outros exemplos de Ceratopsianos basais. E eu gostei deles terem usado esse dinossauro no filme, pois o Microceratus, ele é um dos dinossauros originais que aparece no livro Jurassic Park, do Michael Crichton. O Microceratus, ele aparece nesse livro, só que ele é representado como um herbívoro escalador de árvores, algo que vai completamente contra o que nós sabemos desse animal hoje em dia. Mas, ainda assim, foi uma grande edição ao livro e foi muito legal eles terem trazido esse animal para os filmes também. Mas quem foi o Microceratus, afinal de contas? O Microceratus, então, como eu falei, ele foi um Ceratopsia basal que habitou a região da atual Mongólia por volta de 90 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo. Seus fósseis foram descobertos ali nos anos 50, com ele sendo descrito oficialmente em 1953. Porém, a gente não sabe muito sobre esse animal, porque nós não temos muitos fósseis dele na real. E, na verdade, existe uma discussão se o Microceratus, ele, na verdade, não é parte de outra espécie já conhecida, que é o Graciliceratops, que foi descoberto na mesma região e data aproximadamente aí da mesma época. E eles são muito parecidos. Inclusive, vários fósseis que anteriormente foram atribuídos a Microceratus, agora são atribuídos ao gênero Graciliceratops. Então, é possível que os dois sejam a mesma espécie, o mesmo gênero, mas é difícil comprovar isso, ou ao menos ninguém tentou fazer isso até agora. Então, os dois gêneros continuam válidos. No caso, eu acredito que o Graciliceratops é mais recente do que o Microceratus, então, se acontecer dos dois serem a mesma espécie, o nome que fica é Microceratus. Bom, o Microceratus, ele que significa pequeno rosto com chifres, ele foi um pequeno dinossauro herbívoro, bípede, que não deveria passar aí de 60 centímetros de comprimento. Assim como outros ceratopsianos, ele tinha um bico e tinha já uma cabeça com um projeto de folho. Nos ceratopsídeos mais derivados, como, por exemplo, o Triceratops, o Estiracossauro, a gente vê aqueles animais com o folho bem desenvolvido atrás da cabeça. Como o Microceratus, ele é uma espécie basal na árvore evolutiva dos ceratopsianos, ele tem um projeto de folho ainda pouco desenvolvido, mas que está lá. Então, a gente consegue ver meio que esse traço evolutivo basal nesse animal, o que é muito interessante. É só uma pena que o modelo que eles usaram no filme, inclusive para os animatrônicos, é feio de doer. Inclusive, eu preferiria que eles tivessem usado o modelo que eles haviam encomendado para o site do Jurassic World, ainda na época promocional do primeiro filme do Jurassic World, lá em 2015. Esse modelo que foi feito por um paleoartista de verdade, e que poderia ter entrado no filme, seria muito mais bonito, e muito mais acurado, inclusive. Olha o que eles tiraram de nós. Fiquei chateado. O próximo animal da nossa lista é o Moros intrépidos, que talvez seja um animal que tenha passado meio despercebido para grande parte do público geral. Ou não, talvez só esteja maluco. Mas, para mim, ele não apareceu muito, nem fez muita coisa durante o filme. O Moros aparece em duas cenas principais, uma vez nos laboratórios da Biosim, e outra vez interagindo ali com uma criança no finalzinho do filme. Ele também aparece numa cena do prólogo ali, limpando os dentes do giganotossauro durante o período Cretáceo. Apesar de que os dois nunca conviveram juntos, já que eles estão separados tanto temporalmente, quanto por continentes. Mas, enfim. O Moros foi descoberto originalmente no estado de Utah, nos Estados Unidos, em 2013, mas só foi descrito oficialmente em 2019. Então, é um animal bastante recente, e também na literatura científica. Seu nome, Moros, faz alusão a Moros, o espírito personificado do destino na mitologia grega. O nome Intrépidos significa corajoso, sem medo. Às vezes, os paleontólogos sabem dar bons nomes para criaturas extintas. Isso a gente tem que concordar aqui. Esse nome faz alusão ao fato do Moros ser o mais antigo tiranossauroide conhecido da América do Norte. Sim, ele é um parente distante do grande tiranossauro-rex e de outros tiranossaurídeos. E ele teria vivido durante o período Cretáceo, por volta de 96 milhões de anos atrás. Eu gostei do modelo que eles utilizaram no filme. Inclusive, gostei que fizeram ele emplumado. A minha única crítica é o fato desse animal ser tão pequenininho. O Moros, na vida real, teria sido bem maior do que aquele que é apresentado no filme. Eu não sei se aquilo lá é explicitamente um filhote de Moros, pode ser um indivíduo juvenil, ou se aquele é o tamanho que eles realmente colocaram para esse animal. É difícil a gente saber com exatidão qual seria o tamanho do Moros, porque a gente só conhece ele por alguns ossos da perna e alguns dentes isolados. Porém, esse animal deveria ter por volta de seus 3 metros de comprimento. Um animal significativamente grande e que poderia ter fornecido umas boas cenas de ação nesse filme, se ele fosse melhor utilizado. O filme tem essa mania de aumentar os animais pequenos e diminuir os grandes. Algo está muito errado nessa história. O próximo animal na nossa lista é o Oviraptor, um dos dinossauros mais famosos da cultura popular. Para você que é um paleo-nerd, que adora dinossauros, adora o mundo pré-histórico, você com certeza conhece o Oviraptor, um dos dinossauros mais injustiçados da literatura científica e que aparece no prólogo de Jurassic World Dominion, mais uma vez representado injustamente como um ladrão de ovos. Apesar de estar no nome dele. E talvez não seja tão injustiçado. Eu não vou me delongar muito nesse dinossauro do Oviraptor, porque eu tenho um vídeo onde falo especificamente sobre esse animal. falo sobre sua descoberta, sobre os fósseis que nós temos e sobre como nós sabemos hoje em dia que na verdade ele não era um ladrão de ovos, mas muito provavelmente um pai ou mãe dedicado cuidando dos seus ovos. É o primeiro vídeo do canal, inclusive, e vocês podem ir depois assistir aí. Vou deixar o link na descrição do vídeo, certo? Esse aqui foi um ataque de oportunidade. Falando sobre o modelo do filme, eu realmente gostei. Eu achei um dos melhores modelos do filme aí, junto com o do Quetzalcoatlus e do Listrossauro, por exemplo. Gostei que eles fizeram ele um animal completamente emplumado. Poderiam ter feito um pouco diferente as penas? Poderiam, mas ainda assim gostei bastante. Mas, se quiserem saber mais sobre o Oviraptor, vão ver o meu vídeo sobre o Oviraptor, beleza? O próximo animal da nossa lista é o Pirohaptor. O segundo Dromeossaurídeo, que talvez não seja um Dromeossaurídeo, apresentado no filme Jurassic World Dominion. E pela primeiríssima vez nessa franquia, aos 45 minutos do segundo tempo, nós temos a apresentação de um Raptor completamente emplumado, e emplumado de um jeito até que bastante correto, com as asas, com tudo, com o corpo completamente coberto de penas. O modelo poderia ser menos feio? Poderia. As penas poderiam estar mais ajeitadas? Poderiam. Mas, vamos dar créditos onde créditos são necessários. Esse modelo do Pirohaptor completamente emplumado está ok. Foi muito bom eles terem colocado um Raptor completamente emplumado em um filme desse tamanho. Então, pontos aí para a equipe de Jurassic World Dominion. Nunca pensei que eu diria isso. Assim como os outros Dromeossaurídeos dessa franquia, o Pirohaptor também sofre de gigantismo de Hollywood, já que o animal real não deveria passar de 2 metros de comprimento. Na verdade, ele deveria ser até menor do que o próprio Velociraptor mongoliensis real, que possui quase seus 2 metros de comprimento. Ou seja, todo mundo aumentado nesse filme. Todo mundo trabalhando nos esteroides nesse filme. O Pirohaptor Olympus, como é o nome dele, foi descoberto em 1992 na base do Monte Olimpe, no sudoeste da França. Daí vem o seu epítodo específico, Olympus. Já seu nome genérico, Pirohaptor, significa ladrão de fogo. Isso porque seus fósseis foram encontrados numa floresta que havia passado por um incêndio florestal. Ele foi encontrado nessa floresta após um grande incêndio. Então, por isso, ladrão de fogo. É um nome muito interessante. Vai, ficou bom, ficou bom. Ele teria vivido durante o período Cretáceo, então por volta de 70 milhões de anos atrás. Mas nós temos que falar da cena em que ele aparece. No filme, o Pirohaptor embosca os personagens de Owe e Kyla assim que eles têm um acidente de avião. O avião deles cai num lago congelado e o Pirohaptor aparece, sabe-se lá de Deus da onde, e embosca os dois, tenta matar os dois. Como o gelo está quebradiço, eles têm que tomar cuidado para não cair em algum buraco do gelo. Só que o Pirohaptor, ele, como se fosse um pinguim, vê uma abertura no gelo e se joga dentro d'água e começa a perseguir os nossos heróis debaixo d'água. Até que o Owe cai dentro d'água e é quase pego pelo monstro. É um monstro, enfim, pelo dinossauro. O Pirohaptor conseguiria nadar daquela forma? A resposta é provavelmente não. De fato, acredita-se que o Pirohaptor tivesse certa relação com a água por dois motivos principais. Na época em que ele viveu, boa parte da Europa estava debaixo do mar e as poucas terras emersas da Europa estavam sendo representadas ali por ilhas, separadas umas das outras por um mar raso. E o Pirohaptor viveu numa dessas ilhas, chamada de Ilha Ibero-Armoricana, que contém parte da França e partes da atual França e atual Espanha. Além desse fato, tem uma questão de que filogenias recentes colocam o Pirohaptor como sendo um, eu preciso ler esse nome, Unenlagini, como um membro da subfamília Unenlagini, que pode ser família Unenlagidi, dependendo de quem você pergunta. Autores têm algumas discussões nessa área. Mas ele pertenceria a esse grupo, que é representado por raptores que possuem adaptações que indicam um estilo de vida mais ligado à água. Então esses animais tinham, por exemplo, focinhos mais alongados e dentes mais adaptados para capturar presas rápidas e lisas como peixes. Como é o caso, por exemplo, do brasileiro Ipupiara. Então o Pirohaptor e o Ipupiara estariam dentro deste mesmo grupo, que pode ser uma família ou subfamília, dependendo de para quem você pergunta. Assim sendo, o Pirohaptor muito provavelmente viveria e pescaria na beira d'água. Então ele se comportaria, acredita-se que ele se comportaria mais ou menos como uma garça atual, ficando na beira dos corpos d'água, capturando peixes e outros pequenos animais aquáticos. Só que existe uma grande diferença entre você ficar à beira d'água como se fosse uma garça e você nadar como se fosse um pinguim. Mesmo se o Pirohaptor fosse capaz de nadar, ele com certeza não conseguiria nadar como um pinguim, como ele faz naquela cena do filme. Já que, para fazer isso, o pinguim e outras aves aquáticas que também nadam de forma semelhante, tem uma série de adaptações que, aparentemente, o Pirohaptor não teria. Porém, os fósseis de Pirohaptor estão bastante incompletos. Então talvez a gente esteja perdendo alguma informação aí. A gente provavelmente está perdendo muita informação aí desse fóssil. Então, novas descobertas são necessárias para a gente poder dizer o que esse dinossauro seria capaz ou não de fazer. Beleza? O próximo animal da nossa lista é o Quetzalcoatlus. Ao longo da franquia, nós vimos alguns pterossauros, principalmente o Pipiteranodon e o Dimorphodon. Foram os dois pterossauros que apareceram na franquia. Mas Jurassic World Dominion apresenta para nós um novo pterossauro, uma nova espécie de pterossauro na franquia, que é o Quetzalcoatl. Que, se você conhece o mínimo de pterossauros, você conhece o Quetzalcoatlus. Simplesmente porque ele foi o maior pterossauro que já voou. Não o mais pesado, mas isso fica para outro vídeo. Mas, provavelmente, o maior pterossauro que já voou. Com uma envergadura estimada entre 11 e 13 metros de envergadura. Ou seja, é um negócio gigantesco. O animal era tão grande que quando ele estivesse pousado no solo, a cabeça dele deveria ficar a uns 5 metros de altura. Gente, 5 metros de altura é a mesma altura de uma girafa atual. Então, deveria ser uma visão assim, aterradora. E, apesar desse tamanhão todo, e apesar do que vocês podem ouvir na internet, muito provavelmente o Quetzalcoatlus e outros pterossauros gigantes eram, sim, capazes de voar ativamente com tranquilidade. Ok, talvez não com tanta tranquilidade, mas eles eram, sim, capazes de voar. Esse animal viveu na América do Norte, bem no finalzinho do período Cretáceo, entre 68 e 66 milhões de anos atrás. Então, muito provavelmente, ele viu o meteoro vindo lá do espaço. Que não deve ter sido uma visão muito agradável, vamos combinar. Sobre sua alimentação, como era um animal muito grande, acredita-se que o Quetzalcoatl se alimentasse de pequenos vertebrados, incluindo, muito possivelmente, filhotinhos de dinossauros. Sim, esse animalzão deve ter traçado alguns bebês dinos ao longo da existência dele. Também acredita-se que ele pudesse se banquetear de carcaças de outros animais que ele encontrasse largadas aí no meio do mato. O que faz todo sentido. Já que o Quetzalcoatlus e outros azedarquídeos, que é a família que ele pertence, não costumam ser encontrados em ambientes próximos a corpos d'água. Então, provavelmente, ao invés de se alimentarem de peixes, como muitas outras espécies de pterossauros, eles se alimentavam de pequenos vertebrados terrestres. O que é um pouco aterrador, porque considerando que muita coisa é pequena perto de um gigante alado desses. Seus fósseis foram originalmente descobertos entre 1972 e 1974, sendo que ele foi descrito oficialmente em 1975. O nome Quetzalcoatlus é uma homenagem à serpente emplumada da mitologia azteca Quetzalcoatla. E eu adorei que eles representaram esse animal com suas piquenofibras. Ao longo da franquia, nós vimos os pterossauros da franquia Jurassic serem representados como animais escamosos. Mas nós sabemos que os pterossauros possuíam piquenofibras, que são um tegumento que se assemelham a pelos ou penas primitivas. A gente vai fazer um vídeo só falando sobre isso. Não se preocupe. Então aí, outro ponto para Jurassic World Dominion, apesar de eu achar que esse quetzalcoatlus dele talvez esteja gigante demais, mas talvez tenha sido só impressão. O último animal da nossa lista, o último dos novos animais que aparecem em Jurassic World Dominion é o Teresinosauro, cujo nome significa lagarto foice. graças a sua característica principal, que são as garras cumpridas e curvas em formar de foice. O Teresinosauro é o terceiro grande terópode mostrado nesse filme. Sim, ele não parece muito com esses outros animais, mas ele era sim um dinossauro terópode. Porém, diferente do Tiranossauro e do Giganotossauro, ele era na verdade um terópode herbívoro. Sim, ele era herbívoro. Os primeiros fósseis de Teresinosauro foram encontrados no deserto de Gobi, na Mongólia, em 1948. E na época não se sabia muito sobre esse animal porque eles encontraram apenas as garras desse animal no início. Então, tinha-se muitas dúvidas sobre o que era aquilo. Tanto que no começo esse animal ele foi descrito como uma tartaruga gigante. Aquilo lá seriam as garras dessa tartaruga gigante. Inclusive, isso é percebido no nome do Teresinosauro. O epíteto específico do Teresinosauros é Cheloniformis, que significa com forma de tartaruga. Apesar disso, foram necessárias muitas décadas e novas descobertas tanto de mais fósseis de Teresinosauros quanto de outros Teresinosaurídeos para nós compreendermos que na verdade aquilo lá era um dinossauro terópode muito esquisito. E você bota esquisito nisso. O Teresinosauro possui um corpo muito volumoso com pernas relativamente curtas, braços longos e garras muito longas, um pescoço comprido terminado numa cabecinha com bico. E quando eu falo que as garras são a principal característica desse grupo é porque elas realmente são assustadoramente grandes. As garras do Teresinosauro poderiam ter mais de 50 cm de comprimento e elas deveriam ser usadas como um gancho para puxar galhos de árvores altas e também para defesa pessoal. Seja contra predadores seja contra outros membros de sua própria espécie. Sobre ele no filme eu particularmente não curti tanto o modelo dele acho que eles poderiam ter se mantido mais com a aparência que ele tinha na vida real mas gostei que colocaram ele como um animal emplumado. Também gostei da sua violência ele é mostrado no filme como sendo um animal extremamente territorialista que ataca tudo que entra no seu caminho. E eu gostei desse fato porque mostra que animais herbívoros não são necessariamente bonzinhos. Na verdade se a gente olha para a natureza muitos dos animais agressivos mesmo são os animais herbívoros. Se olharmos para o continente africano por exemplo os animais que mais matam lá mais matam humanos lá não são leões ou outros predadores mas sim animais herbívoros como hipopótamo búfalos elefantes e rinocerontes. ter um dinossauro extremamente agressivo nesse filme foi uma boa para tirar um pouco dessa mística do gigante gentil que provavelmente esses dinossauros herbívoros não eram. Então é isso pessoal chegamos ao fim da nossa lista e chegamos ao fim do vídeo também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e deixem aí nos comentários se vocês gostaram de Jurassic World o que vocês acharam do filme gostaram ou não quais suas ressalvas e qual foi o seu animal pré-histórico favorito do filme qual vocês mais gostaram qual teve a melhor participação na opinião de vocês comentem aí embaixo para interagir um pouco e por favor não me xinguem por não ter gostado desse filme a gente não pode gostar de tudo como diz a famosa frase do Eduardo Spoh nem tudo que é bom eu gosto e nem tudo que eu gosto é bom certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui se gostou peço que deixe seu gostei aí embaixo e que compartilhe com os amigos as fontes utilizadas na produção deste vídeo estão aí na descrição e se sinta livre para deixar seu comentário dúvida sugestão ou correção aí na sanção de comentários também não deixe de nos seguir nas redes sociais e de acessar o nosso blog para ler mais matérias e notícias sobre a paleontologia Ah, e se estiver gostando de nosso trabalho de divulgação científica considere se tornar um apoiador o paleoblog se mantém graças ao apoio do público então, se quiser que continuemos com nosso trabalho de divulgação científica considere contribuir com qualquer valor através da chave Pix que está aparecendo aí na tela paleoblogbr arroba gmail.com Muito obrigado e até um próximo vídeo Tchau